Música Lá vai, vou, vou, vou Fiquezinho do Esquia Fiquezinho do Esquia Fiquezinho do Esquia, olha só Ei, pique Vai, fica assim Vamos lá, Pedrinho Música Ô, lá vai, balança o brim Balança o brim, balança o brim Vai, para, trava Então joga o cabelo Vai, para, trava Vai, eu tô jogando o cabelo Vai, trava, 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 vai Tá, tecla com a avogada, 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 vai Vai, vai, vai Eu quando bebe me leva pra basic Eu sou novinha, que era sacanagem Nós dois no meu quarto é só putaria Tapa na minha cara pra minha massagem Me empurrar com força da tapa na minha bunda Me deixa toda marcada e me chama de vagabundo Me empurrar com força da tapa na minha bunda Me deixa toda marcada e me chama de vagabunda Me empurrar com força da tapa na minha bunda Me deixa toda marcada e me chama de vagabunda DJ Pedrinha Sempre trazendo novidades pra você E aí, pique Vai, fringacinho Vai, fringacinho Vamos lá, vai Balança o hombrinho, balança o hombrinho, balança o hombrinho, balança o hombrinho Vai, para, trava Então joga o cabelo Vai, para, trava Vai, então joga o cabelo Vai, trava, 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 vai Tá, tecla com a avogada, vai Tecla com a avogada, vai Tecla com a avogada, vai Ih, caralho Tá, tecla com a avogada, vai Tecla com a avogada, vai Tecla com a avogada, vai Vai, vai, vai Eu quando bebe me leva pra basic Eu sou novinha, que era sacanagem Nós dois no meu quarto é só putaria Tapa na minha cara pra minha massagem Me empurrar com força da tapa na minha bunda Me deixa toda marcada e me chama de vagabunda Me empurrar com força da tapa na minha bunda Me deixa toda marcada e me chama de vagabunda Me empurrar com força da tapa na minha bunda Me deixa toda marcada e me chama de vagabunda